Música 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 E ser achado bem Eu quero conhecer Jesus Cante Eu quero conhecer Jesus E ser achado bem Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado bem Jesus Jesus É isso, é isso, é isso, é isso. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui O meu amado é o meu inferno Milhares, milhares, eu amado é o meu inferno Milhares, milhares, eu amado é o meu inferno Ele é o meu espírito, ele é o meu forte, ele é o meu poderoso, e Deus te está adorando, ele é o meu Deus, ele é o nosso Pai, aleluia, aleluia. Você pode levantar as suas mãos e dizer que você venha ao adorar nessa noite, abre a tua boca agora e te dão o nome bem, e eu logo te dão o nome do Senhor, o Senhor, o Senhor. Amor, eu sou meu amor, como somos no lugar, eu sou tua casa, amém Amor, eu sou meu amor, porém as coisas no lugar, eu sou tua casa. Tua morada Eu sou teu lar Põe as coisas no lugar Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Põe as coisas no lugar Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Põe as coisas no lugar Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Põe as coisas no lugar Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Põe as coisas no lugar Eu sou tua casa Põe as coisas no lugar Põe as coisas no lugar Eu sou teu lar Põe as coisas no lugar